E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês aí um fangame muito interessante e totalmente gratuito. Trata-se do Pocket Slam, um jogo muito interessante que mistura vários personagens aí, feito com base aí no Neo Geo Pocket, muito bacana. Só que é claro, o jogo é pra PC e não pra Neo Geo, tá? É só o estilo gráfico. Esse game aqui é do mesmo criador do SNK vs Capcom Rivals que já apareceu aqui no canal no ano passado. Aí na bolinha do YouTube eu coloquei o vídeo pra vocês conferirem também. Outra coisa é que se você se interessou pelo game, baixe ele gratuitamente na fanpage oficial que está aí na descrição do vídeo. Agora vamos lá partir o gameplay. E olha aí a tela de seleção de personagem, né? Não tem muito segredo, são apenas 8 personagens. Tem mais um secreto aí que eu não vou falar qual é, vou deixar aí no segredo, mas vocês vão gostar bastante. E é claro que mistura vários personagens aí da série The King of Fighters, Street Fighter, enfim, são vários. Vou escolher aqui a Mika, mas depois é claro, eu faço uma edição no vídeo mostrando outros personagens também. Bom rapaziada, como vocês podem ver aí o jogo é bastante simples, bastante pixelado, bem no estilo Neo Geo Pocket mesmo. Eu achei isso muito legal. E fora que deve ter dado um trabalhão danado, apesar de ser vários quadradões, né? Como a maioria dos jovens preferem falar. Mas ó, isso aqui pra fazer, cara, é um trabalho danado. Tenho certeza que levou meses e meses aí. É realmente bem complicado. E pelo que eu saiba, o criador fez tudo isso sozinho. Ficou bem bacana, a Lifebar também bem bonitinha. Os personagens aí, as vozes, os stages. Cara, muito bacana. A dificuldade do game tá relativamente bem alta, tá? Então se você não for muito adepto aí a jogos de luta, talvez você sofra um pouquinho no começo. Mas é claro que depois você pega os esquemas aí e tudo fica bem mais fácil. Já em relação à trilha sonora, tem várias músicas aí de outras séries, inclusive, só que bem no estilo retrô. Tá muito bacana também. Bom pessoal, antes que vocês me perguntem, esse jogo aqui não é feito com base na engine Mugen, tá? É uma outra engine e quem quiser saber mais informações, acesse aí na descrição do vídeo o link da fanpage oficial. E lá eu tenho certeza que poderão tirar todas as suas dúvidas. E falando em Mugen, esse jogo aqui pode não ser de Mugen, mas lá no blog do canal vocês encontram várias opções de Mugen, hein? Tem The King of Fighters, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Street Fighter, Mortal Kombat, jogos da Marvel. Cara, tem tanta coisa lá que eu nem lembro mais. Acesse o blog, use o campo busca que certamente você vai encontrar muita coisa legal. Bom pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui, eu acho que já foi o suficiente para mostrar o game aí pra vocês. E é claro, colocar aí na descrição do vídeo o link direto do contato, onde vocês podem baixar também. Só vale ressaltar que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, então se amanhã ficar offline, infelizmente já era, porque eu não guardo jogos aqui comigo, ok? Agora sim, eu fico por aqui, quem sabe aí alguém like ainda mais inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.